E aí galera, beleza? Tão começando mais um vídeo aqui no Farmic Simulator 2015, certo? Essa vez já terminamos aqui de colher nossa aveia, né? É aveia, é aveia. Eu acho que é aveia, se eu não me esqueci, é aveia. É isso aí, bora guardar ali no silo pra depois nós vender, né? Deu aí quase uma carretinha toda, não deu 100%, mas deu bastante. Beleza? Opa, calma criança. Aê garoto, quero ver aqui os números subindo. Cadê, cadê? Ó, ó, vê como é que sobe? Isso é louco, hein? Aí sim, tem muito ainda, tem não? Olha o tanto que tem ainda, não para de subir lá, ó. Assim que eu gosto, eu gosto assim. Opa, parou? Ficou em 46 mil, ó. Vixe, bastante, hein? Rapaz. Beleza, beleza. Agora vamos fazer uma coisa aqui que a gente vai ter que fazer que eu descobri. Se liga galera. A gente tem aquele monte de palha lá que sobrou na roça, da roça que a gente colheu, né? Olha lá, as fileironas. Não vai dar para colher porque aqui está cheio, né? Mas só se liga nisso daqui, ó. A melhor coisa que vocês... Nossa, engasguei, foi tudo. A melhor coisa que poderia acontecer é isso aqui, mano. Opa, mais uma moedinha, mano. Já peguei essa moeda aqui 30 vezes. Já descobri, galera. Toda vez que a gente sai e volta para o mapa, essas moedas aqui ficam aparecendo de novo. Olha lá, tá vendo? Mais de boa. Essas ovelhas aí estão falando o quê? Que até é ovelha. Eu tenho ovelha? Nem lembro. Acho que não. Mas enfim, olha lá, galera. A gente pode meter aqui, ó. Olha lá. Tá vendo, ó. Esse vermelho aqui eu não sei o que é. Deve ser barro. Esse aqui deve ser grama, com certeza, né? Aqui silagem, ó. Tem uns nomes em cima, mas eu não sei. Não, é forragem. Forragem em sila e não sei o que é. Herb também não sei o que é. E palha, que eu sei o que é, o que é. Então, já vamos descarregar essa carretona de palha aqui. Já vamos buscar mais, né? Olha lá. Ixi, me chamou de palhaço. Falou palhaço. Isso não vai aqui. Ixi, meteu louco, hein? Não, mas tranquilo, então. Ixi, mano. Despreche aí, mano. Qual foi? Só porque eu dei uma rézinha? Nossa, galera. Esse negócio aqui vai adiantar bastante para nós, hein? Isso é louco. Tá acabando, tá acabando. Olha lá. Já era, cachoeira. Agora vamos pegar mais um pouquinho lá. Ixi, vai ser palha infinita aqui agora. Já tô até vendo, mano. Já tô até vendo. Isso aqui vai ser uma maravilha. Cadê, cadê aqui agora? Opa, aqui não sai. Vem pra cá. Aí, meu garoto. Ah, galera. Eu não tô vendo isso aqui, não. Mano, eu já passei umas 30 vezes aqui. Eu inocente. Não percebi que isso aqui era um lavar rápido, mano. Lava rápido, não. Um lugarzinho pra gente lavar as coisas, né? Olha lá. Já tem a máquina aqui, ó. Cadê? Cadê agora? Aqui, ó. Já tem a máquina aqui. Os negocinhos pra escorrer água aqui. Nossa, da hora isso aqui, hein, mano? Pô, nossa. Como que eu não tinha prestado atenção nisso? Mas, enfim. Agora a gente já sabe, né, galera? Olha lá que beleza. Vou até tirar o hood aqui, ó. Olha lá. Pra ficar bonitão, mano. Você é louco. Você é louco. Essa imagem aqui que dá hora, ó. Você é doido. Bom, vamos dar mais uma lavadinha aqui, né? Aqui tá cheio de palha, mas já vai encher de palha de novo. Então tá de boa. Fica aí. Bora lá buscar palha agora. Buscar palha pra gente alimentar nossas vaquinhas depois, né? Ah, e aí essa árvore aqui cheia de papel. É. Opa. Moedinha é nóis. Aê, garoto. 22 moedas. Devolve aqui meu hood. Obrigado. Como é que tira isso aqui? É uma F11. Aí. A gente vai apertar o V aqui pra baixar esse negocinho aqui. Agora a gente vai apertar o B pra ligar. E já era. Vamos colher. Ó que beleza. Ó que beleza. É, rapaziada. Negócio aqui vai ficar doido. Tem como colocar funcionário não, né? Tem não. Ah, mas aqui colhe rápido. 24 por hora? Rapidão, mano. É isso aí, galera. Já quero pedir que vocês deixem o seu like, beleza? Se você tá gostando do vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Quero agradecer aí todo mundo que tá deixando o like. Vocês tão aí deixando muitos likes aí, né? Agradecer os que tão compartilhando o vídeo aí. Que tá ajudando bastante. Muito obrigado mesmo. E é essa parada aí mesmo. Tá levantadinho aqui agora, ó. Pra nós poder dar uma velocidade mais alta. Ixi, não adianta não. Não adianta. Tá adianta mais ou menos, né? O certo seria a gente desligar o negócio. Pra poder andar mais rápido, né? Opa. Aí. O que que nós será que nós vai plantar dessa vez, hein, galera? Já podia buscar o trator ali pra já deixar plantando, né? Pra já ir adiantando o nosso serviço. Mas sem pressa. Vamos continuar aqui mesmo, por enquanto. Ó. Ixi. Ixi, aqueles reloginhos ali que tá mostrando. Olha lá, no retrovisor. Tá vendo, galera? Não sei não, hein? E aqui é o quê? Aqui é os dados do motor. E pá. E bola. E pança. Beleza. Deu uma desligadinha pra gente poder acelerar aqui, né? E ligou de novo. Calma. Aí. Nossa, vai dar muita palha, hein, galera? Cê tá louco da cabeça. Bate grave com a bunda. Ixi. Que isso, gente? Tirar uma picture aqui, ó. Uma picture. Tirou a picture. Fiz o barulhinho até da máquina, né? Tam, 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 tam. Ixi, agora tirou mesmo. Mas foi pela Steam. Bate grave com a bunda. E aí, vai encher, não? Acho que nessa fileira de volta aqui vai encher, hein? Só acho. Cadê? Bota o ruído de volta. Olha lá, 75%. Vai ser por aí mesmo. Quando nós estivermos voltando ali, mais ou menos. Fiz a curvinha aqui. Aí. Galera, também queria perguntar pra vocês se vocês gostariam de uma série de Minecraft. Minecraft no canal, mano. Sim, Minecraft. Ia fazer uma série... Como que eu digo? Minecraft normal mesmo, sem mod. O que vocês acham? Ou até poderia trazer algum mapa diferente aí. Não sei. Vai depender de vocês. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Ah, 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 ah. Deixa aí nos comentários. Ou será que a gente pode meter uma palhinha aqui na... Eita. Vamos meter uma palhinha aqui nas galinhas também, não, mano? Tô achando que pode, viu? Porque... Espaço tem. Calma. Piip, piip. Piip, piip, piip. Caramba, eu tô ruimzão de mira hoje, hein? Calma. Aê. Ah, eu tô braçando. É que essa carreta, ela vira a roda de trás ali, ó. Eu fico perdidão, mano. Tá, deixa eu entrar logo reto aqui. Vai, deixa eu alinhar. Aê. Aê, galinhas. Tá chegando comida pra vocês. Ixi, dá não. O que que é esse negócio aqui do lado? Pera aí. Isso aqui é... Ah, tá. Não, tem nem... Tem nem como mesmo meter galinha. Ixi, quase que eu treperei essa galinha aqui, hein. Vai, filha. Cuidado, não. Mais suavão. Pensei que tinha, mas não tem como. Deixa só mais uma rézinha aqui, só pra... Tá certeza mesmo? Dá não. Então, vamos lá despejar na hora que a gente quer mesmo. Eu acho que depois que a gente... Colher essas roças tudo ali dessa palha, mano. Tirar essa palha da roça inteira ali. Eita, até solucei aqui agora. A gente não vai precisar de palha nunca mais, mano. Porque é palha, viu? Isso é louco. Ah lá, tem 28 mil e tá chegando mais 38 mil aqui, ó. Ah, se liga. Vai encher até a boca de palha esse negócio aqui. Não vai caber. Não sei onde que vai caber tanta palha aqui, mas tá bom. Nossa, eu tô com soluço, mano. Que raiva. E o bom é que depois é só a gente passar ali atrás, ó. Já era. Fechou, né? Despeja tudo na carreta. Isso aí vai ser bom pra gente quando a gente for fazer aquelas comidas, né, mano? Que a gente vai poder entrar aí embaixo certinho com o negócio. Beleza. Vamos pegar mais um pouquinho de palha lá. Porque... É essa parada mesmo que a gente tá fazendo, né, galera? Pá, 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 pá. Ah, galera. Eu também quero repetir com vocês. Deixem um like aí na minha página no Face, né? Deixem um like, ó. Que vocês curtam, né, minha página, a do canal aí que tá no Face. O que que eu vim fazer aqui, hein? Força, mano. Aí. Não sei o que que eu vim fazer aqui, mas tá bom. Então, que vocês curtam minha página no Face. Se quiser me seguir no Twitter aí também pode seguir. E é isso daí, mano. Vamos aqui, né? Pegar mais um pouquinho de palha e aí vamos embora. Mano, o legal desse trator é que ele não tem painel, ó. Olha que engraçado. O painel dele, os instrumentos dele é tudo aqui, ó. Os eletrônicos. Aqui também, né? Vamos ver mais na onde. Radinho aqui, pai bola. E é isso aí, ó. Que da hora. Essa visão. Acabou isso. Beleza. Dá uma levantadinha aqui e vamos correr pra lá, vai. Caçula, chegou o predador de... Eita. Ali foi uma roça... Isso aqui foi aquela coisa que eu plantei que eu não sabia o que era, lembra, galera? E eu passei de novo com a plantadeira por cima pra ver se mudava, mas pelo jeito não adiantou, né? Peraí que eu deixei uma falha aqui. Eu não quero falhas. É bom eu tirar tudo porque eu também não sei se... Ixi, Maria. Que isso? Tá tudo tortão aqui. Que eu não sei se aquela plantadeira, ela tira a palha assim, né? Os bolos. Ela tira quando tá espalhada. Agora os bolos não, assim, eu não sei não. Né? Então vamos evitar aí os problemas. Ó, tem bastante ainda. Cabe mais um pouquinho. O que mais a gente pode fazer aqui? Sei lá. Ah, e aí, galera, eu também tô pensando em comprar uns cortadores de grama pra gente já meter pra cortar essas gramas aqui, ó. Cortar essas graminhas já pra juntar, pra fazer silagem. Não, não. Não, melhor não. Não vale muito a pena. É melhor juntar grama mesmo pra fazer grama e depois a gente faz silagem, né? E, galera, o que vocês acham de comprar uma roça nova, mano? Eu vou investigar aqui uma roça nova pra gente comprar já, porque eu tô achando que só essa roça aqui tá muito pouca. Tô pensando em comprar aquela 38 ali, ó, que é um tamanho bom. Ou até a 25 ali mesmo, ó. Acho que aquela 25 ali é um tamanho legal, né, não? E a 41? Não, a 41 não. Vou encostar ali na 25 agora pra ver quanto é que tá ali o preço da roça. Dependendo do valor, a gente já compra, né? Se tiver muito caro, a gente já compra logo. Que é melhor que a gente já tem mais espaço pra plantar. Vamos lá ver. Acelera, bichão! Ah, 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 aí. Aí, aqui, se pau, já planta logo, eu meto logo um milhão, mano. Ô, milhão não de dinheiro, de milho. Hã. Mas... E aí, mano? Onde é que eu compro essa parada aqui? Onde é que tá o negócio de comprar? Ixi, mano. Ah lá, é que nem o parça falou mesmo. Teve um cara que comentou no vídeo. Não tem como comprar roça. Mas e aí? Não tem como comprar roça e aí? O que que eu faço? Não, mano. Tem que ter um jeito de comprar roça. Você é louco, cachorro. Você é louco. Como é que eu... Você é louco, mano. Não. Não. Não, mano. Aqui. Fala aí, galera. Onde é que eu compro? Oxe, nada a ver, mano. Tem que ter um lugar. Tem que ter lugar. Não existe isso. Nossa. Aqui que não vai ser, né? Nossa, será que é isso aqui? O que que é isso? O que que é isso, mano? Grip VK Trigger. Tem uns negócios aqui também Onde é que eu planto essas coisas? Será que na minha roça dá pra plantar? Também não, é meio bugado isso aqui E uma placa também Nem a plaquinha dá, mano, dá pra colocar Ah, a plaquinha dá O que tá escrito nessa placa aqui? Não sei Tá escrito alguma coisa em outra língua Ah, não, mano Agora eu fiquei bravão, hein, galera Porra, feião isso aí Ó, tem um tratado da Renault aqui Que da hora Ah, agora lascou Vou fazer o seguinte Eu vou... Vou ali e vou trazer a plantadeira aqui, mano Se eu não conseguir plantar aí, galera Nós estamos na roça, porque Ficar só com essa roça aqui pro resto da vida não tem como, né Impossível Impossível Sem jeito de ficar só com essa roça aqui, mano Vamos passar no buraquinho aqui, ó Na minha, deu uma chuvinha, ó Eita, pô, tá fundo aqui, hein Isso aí é louco, chum É louco Ou será que é... Nossa, será que é naquele E ali, mano? Pra que é lá? Vamos investigar A gente vai ter que... Só sei que... Só sei que de algum jeito a gente vai ter que achar um jeito de comprar essas roças aí Não sei como Só sei que a gente vai ter que comprar Eita, meu filho Ó Vai dar ovelhinha Aquele E é o que, será? Tá, vamos lá Aquele E de ouro ali Rezinha Descarrega aí, cachorro Quanto será que isso aqui consegue armazenar? Uns 200? 200 mil? Por aí, hein Não é não, galera? E eu bato Palma Vamos dar uma investigada naquele E ali O que que é? Vamos lá Vai dar 100, vai dar 100, vai dar 100 Deu 100, deu 101 102 Naquele E lá Quem sabe, né? Ali que compra Nossa, nada a ver Esse E pra comprar esse negócio aqui, né? Não, mas tranquilo então Tranquilo não Vamos encostar Deixa eu ver na onde Putz, a vida, hein Esse telefone, não Nossa, mano E aí, galera Eu vou precisar da ajuda de vocês, hein Deixa aí nos comentários Por favor Como é que Compra Porque eu mesmo não sei Para Deixa eu ver se tem alguma coisa a ver com isso aqui Tem não Aqui é só missão mesmo Que raiva Rezinha Caramba Chateou agora, hein, galera Mas, enfim Acho que eu vou até finalizar esse vídeo aqui, mano Nossa, agora bateu uma tristeza, hein Ah, não Que, 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 que Finalizar o vídeo o que, rapaz? Pera aí Nós vamos meter a plantadeira lá Cadê? Onde é que estava o tratorzinho Que estava com a plantadeira? Isso aqui mesmo Vamos meter a plantadeira ali Para ver se nós conseguimos plantar Porque se nós conseguir plantar ali GG GG Aí eu tenho o mapa tudo para mim Não é não, galera? Dessa vez nós vamos plantar esse negócio aqui Eu não sei o que é Deve ser feijão Mas parece Não Feijão não é O que que é isso aqui? Eu só vou saber depois Agora vamos plantar Vou colocar um pouquinho de semente aqui, né O que que é isso aqui, ó Será que ele coloca semente também? Cadê? Deixa eu ver Vou colocar isso aqui Não, né Acho que só se eu Só se eu fabricar semente Que eu, que, que eu tô ligado Que também dá para me fabricar semente Tipo plantar, né? Sei lá Não sei explicar direito essas coisas Vai, calma Enche um pouquinho aí, filhão Nossa Cara, semente aqui, hein? Tá bom já, filho Cê é louco 500 contos Cê é louco Opa Ei Passei Que suco gostoso Foi que tu me fez Vai passar seu telefone Tá passando um carro do ovo aqui na rua Cê é louco Vai ser isso mesmo que eu vou plantar Esse aqui mesmo Tá parado aqui Aí Nossa, tomara que eu consiga plantar Tomara Não, pera O que que eu fiz aqui? Tá, a gente aperta aqui Vai ligar Mas esse campo não pertence a mil, tá? Mas eu queria comprar Eu não consigo Ah, não, mano Ah, não Será que se eu vi em cima do número aqui? É tudo bugado esse negócio, mano Aí, ó Aí, não tem como comprar, mano Aí Ah, não, galera Eu vou ter que tentar usar um hack Acho que tem um hack Para comprar as roças aqui, não? Não sei A gente vai ver isso no próximo vídeo Beleza, galera? Então, deixa o seu like Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito E é isso aí, mano Valeu e fui! Bye, 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 bye Não quero desafiar, não tô entendendo